A universidade é um desafio para muitos estudantes. Alguns batalham para conciliar trabalho e estudo e tem quem precise unir vida acadêmica à criação de filhos. Hoje o assunto é o auxílio creche para universitários da UERJ. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro anunciou a criação de um benefício para ajudar estudantes que são mães e pais. O auxílio creche, no valor de R$ 900,00, já era concedido aos servidores e agora foi estendido aos estudantes da graduação, mestrado e doutorado com filhos de 0 a 7 anos incompletos. Também estão incluídos estudantes do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da UERJ. E uma outra novidade anunciada pela universidade vai ajudar alunos da graduação que são cotistas ou estão em vulnerabilidade socioeconômica comprovada. É o auxílio transporte emergencial de R$ 300,00 para estudantes do ensino presencial e de R$ 50,00 para o semipresencial. A reitoria informa que os benefícios são para reduzir a evasão, principalmente depois da pandemia. Muito importante pensar não só no acesso à educação, mas na permanência, né? Um beijo e até a próxima!